Olá, Bela. Bonjour, Gaston. Gaston, podes devolver-me um livro? Para que é que lhes isto? Não tem desenhos. Há quem usa a imaginação. Bela, tira os livros da cabeça e dá atenção a coisas mais importantes. Por exemplo, a mim. A vila inteira fala nisso. Não é correto uma mulher ler? Pode começar a ter ideias e a pensar. Gaston, és completamente retrógado. Ora, obrigado, Bela. E que tal irmos os dois até à taberna para veres os meus troféus? Talvez não dura a altura. O que é que ela tem? É louca! Ele é lindo! Por favor, Gaston, não posso. Tenho de ir para casa a ajudar o meu pai. Adeus. Aquele velho maluco! Precisa mesmo de ajuda! Não faz assim do meu pai! O meu pai não é louco. É um gênio. Eu não sou! Eu�i. Eu, eu vou. Eu, eu não sou! Eu, eu sou. Eu, eu sou! Eu sei!